Música Liga essa câmera gente, uma bomba, o Carlinhos, ele que está na Record, é pai, fiquei sabendo que ele e o Gluglu vão substituir o Tom Cavalcante, até fizeram um teste, tem mais, ele está brigando no Twitter com o ex-sogro, parece que o ex-sogro disse que ele abandonou a criança, e se ele quiser, ele pode ver o filho a sexta-feira, a segunda é, gente que bafão, pera aí, vou entrevistar o Carlinhos e tem que me contar esse negócio mesmo, pera aí, Ô Carlinhos, não corre não, volta aqui, cadê o Carlinhos gente? Volta aqui, não corre da Raia, ah o Pânico pegou eles lá embaixo, olha que profissão é essa, de correr atrás do Carlinhos agora, chega Carlinhos, entra logo, já chega azarando, as moças, né? Não, são minhas amigas Todo mundo é amiga, é assim que começa, mas falou em festa sertaneja, em balada sertaneja, jogador de futebol, tem que ter quem gente, claro ele Tá achando que eu sou o que, Mário Chuteiro? Você é arroz de festa, brincadeira Não, mas eu sou mesmo, eu sou um cara ativo, sou aquariano, preciso estar sempre fazendo alguma coisa Eu fiquei sabendo que você e o Gluglu já fizeram um teste, pra substituir o Tom Cavalcante, rapaz, que moral Eu vou te falar, eu acordei hoje à tarde, eu acordei meio assim, um monte de gente me ligando, achei meio suspeito, aí mensagem no Twitter Não, para de enrolar, parabéns Eu não sei, eu juro pra você, não sei de nada Todo mundo que tá fazendo o teste, não conta e não fala Eu falaria, eu falaria, o máximo que vai acontecer é ser aprovado ou reprovado Quando eu saí da fazenda, não sei se vocês lembram Me cogitaram de eu fazer, eu fiz ainda piloto pra apresentar o preço certo Então, ali eu fiz piloto, não rolou porque eu não tinha a desenvoltura adequada pro programa, é um programa muito sério pra mim Eu não me encaixava tanto nesse perfil Então é preço de fralda, você sabe Eu não sei porque eu mando dinheiro, né, eu não compro Falando em preço de fralda, eu fiquei sabendo que tem um tempo que você não vê seu filho já, três meses, isso é boato? Três meses, não, eu não vejo meu filho tem um mês, mais ou menos Me falaram que você anda brigando com seu ex-sogro pelo Twitter E que ele falou assim que você abandonou seu filho E que se você quiser, você pode ver todas as sextas E por que que você não... Toda segunda, inferno Toda segunda, das quatro às seis da tarde Você acha que eu vou ficar feliz de ver meu filho duas horas na semana? Você tá brincando Ela fica todo dia, eles ficam todos os dias E eu falei, pô, eu queria estar com meu filho o dia que ela fosse pra uma festa Não precisaria falar, ó Carlinhos, eu vou no aniversário Você quer ficar com o Arthur, já que você não fica tanto? Aí a hora que eu sair da festa, eu pego ele pra amamentar Pô, seria meu sonho Mas não é o que aconteceu Aí eu coloquei no Twitter Aí o pai dela comprou a briga Tipo, eles querem justificar tudo agora E ele fala, ah, você não vê meu filho por culpa sua Culpa minha por quê? Porque eu briguei, porque era pra eu estar com ela Mesmo sem... Enfim, eu vou deixar... Não tem gente de briga, pai, mãe Você ser sempre pais e mães Ninguém mete a colher, nem pai, nem mãe Mas enfim, eles são pais, eles têm que proteger mesmo ela Eu tenho quem me proteja, que são meus amigos, são pessoas que me entendem Então eu acho que o juiz, melhor do que ninguém Determinar os dias de visita do meu filho Eu espero pegar meu filho e ficar no mínimo três horas com ele Que é o que eu tenho direito Ver três vezes na semana no mínimo Não sei, uma vez na semana, duas horas por semana Ele não vai saber nem quem é pai dele O papel de pai, que é meu, ninguém vai preencher A última vez que eu vi ele, era outra criança Ele interage, ele dá risada Tipo, eu não vejo isso Que quando eu vou ele tá dormindo Então eu tenho que ficar num carrinho olhando pra ele dormindo Aí dá meu horário, seis horas em ponto, ó Seis horas É complicado, às vezes, como diz o titular Às vezes a gente tem que engolir sapo pra comer perereca Tchau, Cárcio, vai com Deus Tchau Ai, cara, meu Deus